Pegue-me No tempo em que eu nasci Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim? Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde por favor Eu só quero o seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz Pra você Não me deixe assim Eu não posso Aceitar O fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só Eu só quero O seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz É mais pra amar você Pra amar você Amor 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 Eu não quero ver Você partir E aquela porta Se fechar Eu só Quero Quero o seu amor Quero o seu amor Amor Eu E Amor Amor Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em Você a todo instante Quero sair contigo em noite em voarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em Você a todo instante Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em Você a todo instante Estou apaixonado e só penso em Estou apaixonado e só penso em Estou apaixonado e só penso em Se ela te perguntar Como é que eu estou? Como é que eu estou? Diga que estou sozinho Arrasado, sofrendo, morrendo de amor Solução em branco Aos trancos e barrancos eu tento levar Minha vida sem ela Minha vida sem ela não sei até quando eu posso aguentar Ela tem que saber como estou na verdade Assim talvez ela volta mesmo sem ter amor Mesmo por piedade Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber Essa paixão adente sem que infelizmente não dá pra esquecer Mesmo assim vou me aguentar Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão que o meu coração quer O melhor na mala A vida é uma bala Sem essa mulher Ela tem que saber como estou na verdade Assim talvez ela volta mesmo sem ter amor Mesmo por piedade Mesmo por piedade Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber Dessa paixão ardente sem que infelizmente não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando arrastando a paixão que o meu coração quer O melhor na mala O melhor na mala A vida é uma barra sem essa mulher Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber Dessa paixão ardente sem que infelizmente não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando arrastando a paixão que o meu coração quer O melhor na mala Aos trancos e barrancos eu vou me aguentar Me segura amor que eu sou a sua sorte Não se iluda que outro amor vai ser mais forte E nem melhor que o meu No seu sonho No seu sonho sou a sua fantasia Talismã que te acompanha a noite e dia E cuida de você Sou seu anjo e te protejo num abraço Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Hoje eu quero que troquemos de lugar Tô querendo um cantinho e me abrigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu de você Aconteceu de repente Eu fui ficando carente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu de você Me dê a felicidade Não deixe a saudade Invadir o meu viver Sou seu anjo e te protejo num abraço Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Hoje eu quero que troquemos de lugar Tô querendo um cantinho e me abrigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu de você Aconteceu de repente Eu fui ficando carente Eu fui ficando carente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu de você Me dê a felicidade Não deixe a saudade Invadir o meu viver Invadir o meu viver Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu de você Aconteceu de repente Eu fui ficando carente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu de você Me dê a felicidade Me dê a felicidade Nem mesmo Outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou Facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você Do que uma coisa estranha A vida Tras pessoas Amor 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 Do seu beijo eu me lembro Quantas noites e dias Mil fantasias e nobres No tapete tantos sonhos Mil loucuras de amor E a música solta no ar Nossas brilhas, as mentiras E por dentro o desejo Ardendo no fundo da nossa paixão Entre flores e espinhos Só carinhos ficaram dentro do meu coração Eu ainda gosto de você É impossível te esquecer Ninguém tomou o seu lugar Deu, deu uma vontade de você Uma saudade sem querer Desejo louco de te amar Nossas brigas, as mentiras E por dentro o desejo Desejo ardendo no fundo da nossa paixão Entre flores e espinhos Entre flores e espinhos Só carinhos ficaram dentro do meu coração Eu ainda gosto de você Eu ainda gosto de você Uma saudade sem querer Desejo louco de te amar Eu ainda gosto de você Eu ainda gosto de você Uma saudade sem querer Desejo louco de te amar Eu ainda gosto de você 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 Abafar minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora Voltou Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Deus Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora Voltou Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar De me fazer chorar Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói demais Não tem jeito Eu preciso Te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um novo beijo Já faz tempo Já faz tempo Que não te vejo Saudade Quer me matar Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Toda noite Eu faço e conta Que você está aqui Não dá mais Pra seguir Sem você Sem você Tudo é castigo Coração Coração E te dar um novo beijo E te dar um novo beijo E te dar um novo beijo Hoje cedo eu chorei Acordei com você Acordei com você Na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo Me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você Mais gostava Parece que você Estava comigo E por isso Eu liguei Pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem Vem dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar Sem rua Tua mesmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Mas viver Sem você É impossível É impossível Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Na minha vida Eu não posso fingir Eu não posso fingir Eu não posso fingir Sonho Que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca Você me toca Se eu me transformar Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca Pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu anzol Você é o meu anzol Se eu me transformo em planta Você é minha cariz Você só me faz feliz Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a canceira Se eu me transformo em serra Você é a canceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca Pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu anzol Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você é minha raiz Se eu me transformo em planta Eu preciso ter alguém 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 Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar E o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Quero amar Quero amar De saudade De saudade Meu amor pra você Eu guardei Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abadido Eu só penso Só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido Só penso em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúme Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Quem nunca te esqueceu Quase morto Quase morto De saudade Meu amor Eu guardei Meu adeir Meu coração Carregado Carregado de amor Portanto Tendo que se ausentar Abadido Abadido, só pensa em voltar Se estou longe daqui, não importa o prazer Seduzido, só penso em você Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúme, sou todo seu Vem pra deixar quem nunca te esqueceu Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúme, sou todo seu Vem pra deixar quem nunca te esqueceu Vem pra deixar quem nunca te esqueceu Que derramei toda a emoção Que cerquei seu coração Me machuquei, te feri, não entendi Como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido Tudo que fiz, tudo que fiz Pererê Veio te pedir perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solidário sem você Pererê Está ardente de paixão Não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto e você não está por perto pra poder me ajudar Estou maluco por essa mulher Mas a malvada quer me maltratar Ela foge de mim Diz que não tá afim Mas eu não acredito e por isso eu resisto em falar com ela Ela diz que não dá Mas eu digo que dá Por isso eu corro atrás Essa mulher é demais Eu tô camado nela Ela pôs fogo no meu coração Fez no meu peito uma revolução Ela diz não e eu só digo sim Eu quero seu amor pra mim Ela me arrasa pelo furacão Olhar bandido que virou paixão Ela vai ter que me dizer que sim Eu quero seu amor pra mim Estou maluco por essa mulher Mas a malvada quer me maltratar Ela foge de mim Ela foge de mim Diz que não tá afim Diz que não tá afim Mas eu não acredito e por isso eu insisto em falar com ela Ela diz que não dá Ela diz que não dá Ela diz que não dá Mas eu digo que dá Mas eu digo que dá Por isso eu corro atrás Essa mulher é demais Eu tô camado nela Ela pôs fogo no meu coração Fez no meu peito uma revolução Ela diz não e eu só digo sim Eu quero seu amor pra mim Ela me arrasa pelo furacão Olhar bandido que virou paixão Ela vai ter que me dizer que sim Eu quero seu amor pra mim Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te pôr Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão 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 E eu não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar, preciso te encontrar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho, sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra que eu não vou Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei 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 Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho Eu ganho um beijo Um cantinho escondidinho Ela fala bem baixo Ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Suor pingando Feito tampa de panela Apaixonado Eu amado nela E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarei, eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Vou amarrar o meu papai Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Tago cheio de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Você está aí sozinha Eu também estou sozinha Então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outro A gente se afiniza E começa a gostar Você está muito carente E já não aguenta Tanta solidão E eu preciso carregar A pilha do meu coração Nós dois não temos Rabo preço Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos Nós não precisamos Sorrir sem querer Estou ouvindo De um amor doente Cheio de ciúme De lamentação Eu preciso carregar A pilha do meu coração Que seja eterno Que seja eterno Enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado Por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que tenha alegria Que forte um pouco em mim Quem é que não quer amor assim 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 Nós dois não temos Rabo preço Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos Sorrir sem querer Estou ouvindo Estou ouvindo De um amor doente Cheio de ciúme De lamentação Eu preciso carregar A pilha do meu coração Que seja eterno Enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado Por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que tenha alegria Que forte um pouco em mim Quem é que não quer amor assim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno Enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado Doado por Deus Que seja diferente Que tenha Que tenha alegria Que tenha alegria Seja eterno e quando dure esse amor, E dure para sempre. E venha abençoado por Deus, Que seja diferente, Que tenha alegria. Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim, Eu ando a mil por hora, eu estou afim, De abrir as portas pra ela do meu coração, Deixar meu corpo no céu, descobrir a paixão, Ela tem charme é bonita e tem cor de amor, Quero provar do seu beijo, sentir seu calor, Não dá mais pra segurar, Este desejo em mim, A ela vou me entregar. Quando o amor é de dentro pra fora, A gente tem que assumir, A gente ama, se rola, e não tá nem aí. Quando o amor é de dentro pra fora, A gente tem que assumir, A gente ama, se rola, e não tá nem aí. A ela vou me entregar, Não dá mais pra segurar. Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim, Eu ando a mil por hora, eu estou afim, De abrir as portas pra ela do meu coração, Deixar meu corpo no céu, descobrir a paixão, Ela tem charme é bonita e tem cor de amor, Quero provar do seu beijo, sentir seu calor, Não dá mais pra segurar. Não dá mais pra segurar, Não dá mais pra segurar, Esse desejo em mim, Não dá mais pra segurar, E não tá nem aí. Quando o amor é de dentro pra fora, A gente tem que assumir, A gente ama, se rola, e não tá nem aí. A ela vou me entregar, Não dá mais pra segurar, A ela vou me entregar, Não dá mais pra segurar. Quando o amor é de dentro pra fora, A gente tem que assumir, A gente ama, se rola, e não tá nem aí. Quando o amor é de dentro pra fora, A gente tem que assumir, A gente ama, se rola, e não tá nem aí. Você vai rir, Quando eu pedir, Pra me fazer, Mais um favor, Deixe eu sonhar, Acreditar, Mais uma vez, Num grande amor. Mente que eu fijo, Que acredito no seu coração, Ponto uma mentira pra minha paixão, Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou, Um sonho lindo que você sonhou, E a vida inteira você me esperou, Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais, Pra deixar você em paz, E encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais, Depois disso tanto faz, Uma noite pra esquecer de uma vida, Minha estrela perdida. Mente que eu fijo, Que acredito no seu coração, Ponto uma mentira pra minha paixão, Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou, Um sonho lindo que você sonhou, E a vida inteira você me esperou, Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais, Só um beijo e nada mais, Pra deixar você em paz, E encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais, Depois disso tanto faz, Uma noite pra esquecer de uma vida, Minha estrela perdida. Minha estrela perdida. Minha estrela perdida. Só um beijo e nada mais, Pra deixar você em paz, E encontrar a minha estrela perdida. Só um beijo e nada mais, Só um beijo e nada mais, Só um beijo e nada mais, Pra deixar você em paz, E encontrar a minha estrela perdida. Só um beijo e nada mais, Depois disso tanto faz, Uma noite pra esquecer de uma vida, Não sei se é de noite, Não sei se é de dia, Não sei das notícias, Nem quero saber, Um mundo inteiro pra mim, Nesse instante, Só um beijo e você. Me abraça, me beija, Me morde, me ama, E a gente arrebenta de tanto prazer, E raro um momento de felicidade Só eu e você Eu hoje deixei meus problemas lá fora Não quero tristezas, não quero sofrer Aqui onde o tempo parece parado Eu só quero te querer Cavalga em meu corpo molhado, cavalga Sem pressa, sem medo de se arrepender O que mais importa aqui e agora Sou eu e você Nada é proibido Nunca amei ninguém assim Somos dois amantes Num amor sem fim Eu hoje deixei meus problemas lá fora Não quero tristezas, não quero sofrer Aqui onde o tempo parece parado Eu só quero te querer Cavalga em meu corpo molhado, cavalga Sem pressa, sem medo de se arrepender O que mais importa aqui e agora Sou eu e você Nada é proibido Nunca amei ninguém assim Somos dois amantes Somos dois amantes Somos dois amantes Um amor sem fim Um amor sem fim Nada é proibido Nunca amei ninguém assim Nunca amei ninguém assim Nunca amei ninguém assim Somos dois amantes Um amor sem fim Enxugue o rosto, meu amor Não chore não Costuma olhado pra você Não fica bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Passar de volta Que teu franco Teu amado São gotas d'água Doceano Da ilusão Todas caídas Do azul De vossos olhos Lindas do triste Temporal do coração Eu quero ser O sol da tarde Pra enxugar Teu lindo rosto No verão Do meu calor Com os meus beijos Dederei todo o teu franco Para matar a minha sede De amor Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Não chore mais Porque teu rosto Sempre desce E eu não quero Ver você tão triste assim Irá de novo Clarear a nossa estrada Quando você Se decide Voltar pra mim Essa pessoa Não merece Volte depressa Antes que seja Pior Tire da vida O que é Impede Ser feliz Para nós dois O amanhã Será melhor Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Meu novo amor Lhe maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Lhe maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Lhe maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Fim de semana Você vem me procurar Dizendo que Não pode mais ficar sozinha Com mil promessas De que veio pra ficar Me abraça forte Jura que vai ser só minha Vai me envolvendo na paixão Me invadindo o coração E me deixando de repente Mas mesmo assim Mas mesmo assim me faço teu brinquedo E me entrego sem ter medo De morrer por esse amor Esse desejo de te amar Me faz enlouquecer Tanto prazer Que não consigo controlar Mesmo sabendo que depois Do amor vou te perder Fim de semana Eu sei que você vai voltar O doce desse amor O doce desse amor Me lembra Minha vida é tão pequena Minha vida é tão pequena Minha vida é tão pequena Pra aguentar Tamanha dor Mas mesmo assim Mas mesmo assim me faço teu brinquedo E me entrego sem ter medo De morrer por esse amor Esse desejo de amor Esse desejo de te amar Me faz enlouquecer Tanto prazer Que não consigo controlar Mesmo sabendo que depois Do amor vou te perder Fim de semana Fim de semana Eu sei que você vai voltar Fim de semana Esse desejo de te amar Me faz enlouquecer Tanto prazer Que não consigo controlar Que não consigo controlar Mesmo sabendo que depois Do amor vou te perder Fim de semana Fim de semana Eu sei que você vai voltar Fim de semana 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 Fim de semana